Você falou de terapia, né? Você começou a fazer terapia quando? E por que você deixou de lado, assim, por um tempo? Na verdade, foi questão mais de correria também de trabalho. Sério? É. Eu fiz em 2020, mas ainda assim com muita resistência. Muita resistência. Porque não queria fazer? De não querer fazer. Por preconceito, assim? Posso ser que sim. Porque tem muito isso, né? É. Até entender, de fato, o que era terapia. Eu ficava me perguntando, não sou maluco. Você é uma pessoa que não tem entendimento de certas coisas, acha que terapia é pra pessoa que sofre de alguma demência psicológica, sei lá, algo do tipo. E aí, eu já pensava em fazer, antes mesmo de conhecer a Lore, e a Lore me potencializou a fazer. Só que eu tinha essa resistência. Não, pra que eu vou fazer terapia? Ela se precisa, envolve muita coisa além do nosso relacionamento. E foi na crise do nosso relacionamento, ainda namorando, que ela... Que eu, de fato, abri caramba, é, cara. É possível ter algo errado mesmo entre a gente aqui, porque... Algo errado entre a gente, não. Algo errado comigo. Porque, de fato, os problemas que aconteceram nessa relação eram sempre de mim. Nossa, mas que... Até não legal, mas assim, que bom que você reconheceu o que era. Sim, sim. Porque normalmente a gente... É, o normal é você jogar a culpa pro outro, né? Exatamente. Não, eu nunca fui desse tipo. Mas a terapia ajuda, né, nisso. Eu era... Eu sempre fui soteiro, né? Eu nunca namorei, sério, assim. Antes da Lore? Ah, Lore, quando você é a primeira namorada. Tipo, de namorada, de levar pra casa e tipo, pô, minha patroa aqui, como a gente costuma chamar de Salvador, pô, minha negra aqui, minha resposta... Não. Tive paqueras, aventuras assim, mas nunca de fato de mão dadas. A imprensa realmente saber, tá junto nos lugares, 100% tá confirmado. Tive, como eu volto a dizer, algumas pessoas, mas nada que viesse ser tão sério assim de eu conhecer os pais, de eu estar junto, de reuniões em família. Lore foi a primeira. Sabe o que eu acho que, de um tempo pra cá, que os cantores em si estão realmente assumindo a questão do relacionamento. Porque parece que antigamente é aquela coisa. Não, não pode namorar. É, cara. Não tinha? Mas ainda assim tem empresas que vetam isso, tá? É, maluco. E não namora agora não, que você tá na crista da onda, pode atrapalhar seu momento musical, carreira. Uma pressãozinha. Eu nunca tive isso, graças a Deus, meu. Que bom, que bom. De nenhum empresário, principalmente o meu atual, há mais de 15 anos de sócio, Marcelo. Nunca tive mais essa conversa assim. É, porque até não... Não faz sentido, cara. Amor, uma mulher do lado... É, exatamente. Ela, olha, ó... E vice-versa. Que arrepiada, viu? E vice-versa. Ajuda a nós homens aí, Tatiana. E vice-versa nada. Tamo junto, Lore. É, entendeu? Bincadeira. Mas é isso. A Lore potencializou pra eu fazer a terapia. Me amarrei, respondendo essa pergunta ainda. Gostei pra caramba. E potencializei num período pandêmico. É, foi ali que era todo dia, durante semanas. Descobri traumas meus e comecei a entender por que eu e Lore não dava certo. Ai, que loucura isso, né? Muito louco. Gente. Traumas que eram de meu pai, que eu não conseguia entender. Caraca. Não conseguia entender, não tinha acesso à informação, de fato, assim. Moleque, não desmerecendo, mas tipo assim, eu falo por mim, moleque periférico. Que só vivia ali, na comunidade, sem acesso a muita coisa. Bem restrito mesmo. E eu digo, tá tudo certo. Eu e meu pai tendo um desgaste absurdo. Meu pai, que Deus o tenha, é um herói, minha inspiração de vida, assim. Um homem que, pra mim, não existe igual. Um tema de caráter, personalidade, honestidade, de marido, pai. Só que era aquele cara que não era carinhoso. E eu não sabia fazer carinho, cara. Eu não sabia dizer te amo. É que você tinha ele como exemplo, né? Então, tipo, eu tive essa criação. Então, o amor e carinho que eu tive era de minha mãe. Deita aqui, fazer cafuné, não sei o quê, e beija, abraça. Então, eu não me lembro de ter esse carinho de meu pai. Meu pai era mais se preocupar, vai estudar. Tem que trabalhar aquela criação rígida. E, pra mim, tava tudo certo. É tipo, meu pai, cara. Eu não conheço nenhuma outra família, de fato, que não seja criada dessa forma nessa época, no caso, naquela época. Então, tudo certo. E, com o tempo, você vai tendo acesso à informação. No caso, a minha vida foi melhorando. Eu fui vivendo com pessoas mais experientes, conversando sobre tudo e tal. E você, caramba, pô, lá em casa é assim, cara. Eu não gosto dessa atitude do meu pai. Pois é, cara, enfim. E aí, meu pai não me apoiava na minha escolha como artista. Mas não me apoiava no dizer assim... Ah, porque... Acho que muitos dos meus, assim, que vêm dessa mesma realidade de periferia, né? De família humilde. Vai entender... Acho que até hoje, tá, Taibu? Assim, muitas famílias acham que música é coisa de vagabundo. Ah, isso é coisa de vagabundo. Vai estudar, vai trabalhar. E meu pai falava isso. Digo, cara, como assim, cara? Você conhece seu filho? Você cria seu filho? Você sabe que seu filho não é vagabundo? Você sabe que seu filho é um moleque honesto e tal? Sonhador? E aí, eu ficava nessa incessante busca, assim, pô. Não de querer provar ele, mas automaticamente era uma aprovação pra ele. Eu digo, cara, isso aqui não é de vagabundo. Isso aqui vai valer. Eu comecei a ter um embate com meu pai, cara. E isso a terapia vem me trazendo traumas, esclarecendo vários fatores. Digo, meu Deus do céu, que loucura, velho. É mesmo? Meu pai me tratava assim. Não, não quero ser assim igual a ele, não. Aí, até hoje, tem uma atitude que meu pai tinha comigo e minhas irmãs. E que eu repudio, assim, eu digo, não. Meu pai tinha essa atitude e não gostava. Não quero ter tão bem, não. Aí, você... Na hora que... Exato, vou absorvendo, tipo, ah, isso aqui é meu pai incrível. Não, mas isso aqui eu não gostava, pai. Me perdoe, mas isso aqui não é legal, não. Não vejo como... E aí, a terapia foi imaginando nesse sentido. Mas, Leandro, por que você não é carinhoso e amoroso com sua esposa, suas irmãs e tal? No sentido de, realmente, acarinhada, beijos, eu te amo. Eu tive uma dificuldade absurda, mas eu te amo. Parece que dói, né? É, cara. Eu queria falar, mas não saía. E aí, foi a terapia falando, Leandro, você já imaginou? Quer dizer, você já procurou saber? Uma terapia que não pode dela. Ah, eu adoro, eu tô adorando. Aí, você já parou pra pensar que se seu pai já foi amado pelos pais dele? Eu ia falar exatamente isso. É. Isso nas primeiras sessões, assim, cara. Tudo novo pra mim, eu nunca tinha feito. Você falou, o que que tá me falando aqui? Aí, eu disse, doutor, o que é que tem a ver? Os amores de meus avós com o meu pai, com a minha relação com a minha namorada agora, enfim. Não, tem muito a ver. Procure saber. Aí, eu perguntei à minha mãe. E minha mãe falou que a mãe de meu pai era um amor de pessoa, mas o pai dele era a mesma coisa que o meu pai. Rigoroso, ríspido. E ele não teve amor de pai. Então, como é que ele vai me dar um amor se ele não teve? Aí, pra eu entender isso, velho, levou um tempo. Naquela era, eu, moleque, eu jamais entenderia. Eu via meu pai, pô, por que meu pai me trata assim, cara? Não é possível. Se eu quer ver vários amigos da mesma idade, aí os pais um amor, levando pra estádio, conhece aquilo. Não é possível dizer. Só que, ele teve uma criação que prejudicou muito ele. É. Pra nossa criação, né? Como filho. E aquela coisa que a gente descobre que tem isso, né? No passado, a gente abre esse baúzinho, começa a ver, a gente fica meio que com... Entende, mas... Sei lá, uma raiva, mas depois você fala, cara, não dá pra culpar. Não, não dá, não dá. Porque eles também passaram de uma outra geração que também não dava amor, não dava carinho. E era pior. E era muito pior. Oh! Era uma geração muito pior. A nossa geração tá sendo a geração que tá realmente quebrando isso, né? Sim, sim. Até em questão de educação. Exatamente. A gente tá tendo acesso a essas coisas, né? É. Então, hoje, vamos supor, a Liz vai ter uma outra... Outra visão de tudo. Outra visão de tudo. Outra visão de tudo. Graças a Deus, né, cara? Mas eu levo tudo como vivência, assim, ó. É importante passar por situações como essa, assim, também. Total. O velho vivendo e aprendendo, sabe? É. Agradeço muito a Deus e a Lauren também, de fato. Porque é ela que me apresentou isso. E o lance de eu ter parado foi quando acabou a pandemia e a agenda... Voltou. Mas eu tenho que voltar porque já tá começando a ter uns gatilhos, assim. Eu preciso... Dar uma recuperada, né? Voltar no eixo. Mas ainda assim tá tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. É muito importante mesmo que eu acho que essa... Cara, eu admiro demais essa... Essa rotina noturna. Sim. Porque assim, é hormonal. A gente precisa dormir, a gente precisa se recuperar. E aí a voz tá totalmente ligada ao descanso. Ao descanso. E ao sono. E aí você faz 15... Agora, imagina, ano novo também é... Natal, ano novo. Agora o ápice da gente é esse período, né? Agora... Carnaval já emenda, né? Verão, carnaval, é. E tem o sono... Que é o sono bom pra dormir, né? Exato. Não é restaurante. Que às vezes você acha que descansou e não descansou. Não descansou nada, nada. Exemplo assim... Graças a Deus as coisas vêm melhorando. Então você acaba se dando certos luxos, né? De conforto. Pô, hoje a gente consegue sair um horário um pouco mais perto de se apresentar nos eventos. Antigamente tinha que chegar, pô... O show era meia-noite na cidade, a gente chegava às seis, oito da manhã. Ficava o dia inteiro assim fazendo divulgação. Então no hotel meio que tipo, pô, sem fazer nada, cara. Hoje você consegue ficar com sua família. E só quanto tempo atrás, mais ou menos? Ah, agora de 22 pra cá. Sério? Tchau! 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 Tchau!